Oxi! Oh, well, you... Olha o dedinho! Ai, filha da puta! Corre! Que susto, mano! Que diabo! Que isso aqui, cara? Que porra é essa? Travecão lisbico invocou o diabo com 6 reais e 66 centavos. Caralho, moleque susto, caralho! Que porra de bicho é esse aqui, cara? Corre, não! Corre, não! Desejo boa sorte pra ficar mais linda ainda na academia. Calma aí, mano. Foi mal, meu irmão. Ficou no cocô, mano. Foi mal, mano. Como é que pede desculpa aqui no... Foi mal, mano. E aí? Ah, aqui, ó. Me dá item aí, mano. Tomando teu cu. Tomando teu cu. Ah lá, usando o ex, tu viado! O quê? Caralho! Otário! Lixo! Lixo! Oh, mano. Você lixado, cara? Não tem isso, né? Tchau. Tchau. Tchau.